O NAMA SHIVAYA A última prática que a gente fez foi a prática mais dos olhos e da parte do trapézio e etc. Então essa que a gente vai fazer agora é muito boa para dar continuidade àquilo. Quem tem muita pressão na cervical e etc. pode fazer um pouco dos movimentos da cabeça e depois já começar essa parte do ombro que é o que a gente vai fazer hoje. Então quando a gente fez o nosso primeiro aquecimento, lá com os braços e tal, a gente pode focar em fazer essa parte de olha para cima, olha para baixo, fazendo só com o olhar ou também com a cabeça. Tudo o que a gente fez na sessão passada com o olho, depois de fazer com o olho, a gente pode fazer com a cabeça. Isso é principalmente para que tenha muita rigidez no pescoço. Aí faz algumas vezes para cima e para baixo, inspira no centro, expira na lateral. Se a gente fez esse movimento com o olho da outra vez, isso ajuda a chegar nesse movimento sem muita dor. Se você já consegue fazer esse movimento naturalmente sem muita dor, você talvez não precise gastar o tempo fazendo lá o do olho tantas vezes. Eu estou passando aqui um pouco mais rápido porque, teoricamente, a instrução desse a gente já fez bastante na sessão passada. Aí fez isso algumas vezes, sentiu que o pescoço já está um pouco melhor, inspira em cima, expira embaixo e inspira para uma lateral, desce pela outra lateral. Só que agora, quando estiver subindo, é provável que a boca abra um pouco, é natural. Então, se você forçar a boca a ficar fechada quando você está passando por cima, você vai estar contraindo uma musculatura que não precisa ser contraída. Pode deixar a boca aí entreabrida. Faz isso algumas vezes. Quando for parar, para embaixo, deixa ela passar um pouquinho embaixo, perder a energia e volta para o outro lado. Observe os lugares que estão mais duros. E nos lugares que estão mais duros, passa mais devagar. Se o teu pé está esfriando, você pode juntar os pés e ficar em Tadasana, deixando os seus pés juntos. E aí fica mais difícil fazer em Tadasana, com os pés juntinhos. Você pode fazer um pouco de força no pé também, para fazer uma circulação. É mais confortável fazer esse movimento na média, com os pés separados à postura natural do quadril. Beleza. Isso tudo aqui a gente fez para trazer um pouco de circulação para a região do pescoço e do trapézio. Agora a gente vai começar a trabalhar os ombros. A forma mais segura de fazer o movimento dos ombros é botando as mãozinhas assim de patinha, de asa, e fazendo os movimentos de rotação para frente e para trás. Então, esse movimento, principalmente quem tem muita dor no ombro, ou qualquer coisa nesse sentido, faça devagarzinho. E faz o processo da respiração. O cotovelo está subindo? Inspira. O cotovelo está baixando? Expira. Aos poucos, a sua cabeça, ela meio que entra um pouco no movimento também. Não faz esse movimento e deixa a cabeça toda paradona, não. Quando o braço está indo para trás, a cabeça está para trás. Quando o braço está indo para frente, a cabeça está meio que para baixo. Coordena isso com o pulso da sua respiração. Quem tiver com a respiração bem suave, pode fazer bem devagar. Não tem problema. E aí, para na frente e faz o contrário. Observe o movimento que vem lá da base da coluna, como se tivesse um carretel vindo lá do sacro e passando. Então, o movimento do pescoço, ele está aquecendo a coluna. A gente, por mais que esteja fazendo o movimento com o ombro, principalmente, a gente está ajudando a coluna a aquecer. Na medida em que o cotovelo está subindo, a cabeça sobe também. E aí, quando ela cair, ela cai um pouco devagar, sem forçar a cervical. Fez isso algumas vezes, relaxa. Quando for relaxar, é bom fazer um Tadasana e fazer força no pé. Junta os pés, faz força no pé, força no chão, força no chão, para aquecer o pé de novo. Enquanto o braço está aquecendo, a gente, enquanto o braço está descansando, a gente aquece o pé. Aí, pode abrir de novo. E agora, a gente vai fazer um pouco de movimento expiratório. Então, quando o braço for para frente, vai expirar. De olho fechado. Quando estiver fazendo essa expiração, evita fazer de olho aberto, jogando o ar quando a mão for para frente. Quando terminar, junta os pés em Tadasana ou contraia a sua coxa e a sua batata da perna, se você estiver sentado, estimula a irrigação no pé. Eu chamo isso de bástrica geriátrica. Volta para a postura com os pés um pouco separados, pés mais paralelos e mais dez vezes de bástrica geriátrica. Volta para o Tadasana ou faz força com a sua coxa, força com a sua batata da perna. Se você estiver invadindo a Asana, força com o dorso do pé, estimula a circulação de retorno das pernas. Aí agora, quem está sentado, esse movimento você vai botar a mão meio que na cristeríaca. Quem está em pé, a mão vai ficar um pouco na coxa e não na cristeríaca. A gente vai fazer um movimento circular ao redor da coxa e nesse processo a gente vai começar a usar o joelho também. A gente vai estar trabalhando o ombro. Essa trabalhada do ombro é um pouco mais ampla. Então, afundando um pouco o joelho, subindo o ombro, descendo. Sobe um pouco o ombro, afunda o joelho. Sobe um pouco o ombro, afunda o joelho. Faz isso algumas vezes com o seu processo de respiração. Hoje eu estou até com roupa de Itaixi, estou chique. Daqui a pouco estou um velhinho namastê fazendo. Vamos lá. Faz algumas vezes. Para e aí volta. Quando vai fazendo para frente, vira a mão. De forma em que quando você está cruzando para frente, você usa a mão para fazer o movimento bem, jogando o ombro para frente. Como tem muito na dança africana, por exemplo, esse movimento de projetar o ombro para frente. É um movimento que hoje em dia a gente praticamente não faz mais. E ajuda a oxigenar bastante o meio das costas. A partir da clavícula, esse daqui agradece muito. Isso, muito bem. Agora pega uma mala pesada, faz força e solta. Pega uma mala pesada, faz força na coxa, no bumbum e solta. Pega uma mala pesada, faz força no bumbum, na coxa, no ombro também, né, cotovelo e solta. Mais uma vez. E solta. Tadasana. Deixa a circulação no braço ficar solta e natural. Deixa a circulação na perna ficar ativa, induzida, esquentando a perna. Fazendo força no chão. Empurra o chão para baixo. Isso. Agora a gente vai botar... Pode botar assim um pé para trás, outro para frente. Pé de estresse 45 graus. E a gente vai começar a fazer um movimento que não é com o braço. É com a escápula. Então, se eu fizer o movimento com o braço, eu vou estar querendo esticar o braço. Mas essa parte de trás da escápula não vai estar trabalhando. A gente hoje em dia tem muito pouca consciência do nosso processo escapular. Então, coloca uma mão aqui perto da clavícula e ajuda a essa mão a atrapalhar o movimento do braço. Mas ainda assim a clavícula lá nas costas, a clavícula é essa parte daqui, ó. Ok? Então, quando a gente estiver fazendo esse movimento, a gente quer trabalhar esse destroncar do braço. E não exatamente esticar como a gente costuma esticar. Sabe aqueles caras que fazem brincadeira de estátua e etc? Então, é esse o movimento de esticar ali por detrás das costas da clavícula. Soltar uma musculatura que hoje em dia a gente nem sabe que existe. Mas ela é bastante importante para a irrigação das mãos. Aí pode trocar de lado. Coloca essa mão aqui, bem, né, onde termina a clavícula e onde começa o ombro. Isso ajuda a lacrar a... Como é que é o nome disso? Fazer um obstáculo, fazendo com que fique mais fácil a gente ter consciência do que é esse movimento a partir da clavícula. No geral, a gente desconhece que a gente tem essa extensão. Isso ajuda bastante o nosso pulmão a respirar melhor também. Não se preocupe se nesse momento você estiver achando isso muito difícil ou esquisito. Fez isso algumas vezes. Aí, voltando para a Tadasana, o último Tadasana. Faz força lá no pé. Pode pegar o pé e agarrar o chão que nem um gavião. Usando os dedos do pé para fazer força de agarrar o chão. Como se eu tivesse que agarrar um galho. O nosso pé ainda é bem primata. No sentido de que a gente ainda pode usar bastante essa força de pegar com o pé. Relaxa. Relaxa. Aí agora vamos fazer o mesmo movimento que a gente fez para frente, para cima. Aqui o braço pode ficar um pouquinho abaixo da clavícula. Não precisa ficar encostando no ombro, percê. E esticar, fazendo com que a gente tome consciência desse movimento que a nossa clavícula pode estender o braço. Esse daqui é Yoga para o ombro. É uma série que, quem tem problema no ombro e tal, fazer esse Pavanamuktasana todo dia, vai dar uma melhorada. Trabalha bem esse processo da clavícula. Clavícula não, desculpa. Da escápula. Vê se a manga, a manga da camisa pode estar atrapalhando aqui, tá? Vê se ela estiver atrapalhando, puxa um pouco. Aí fez algumas vezes esse lado. Relaxa. Vai para o outro lado. Se você já tem muita consciência corporal e quer fazer sem essa mão estar apoiando, pode. Só que... Se não estiver atrapalhando também, pode fazer com essa mão aqui e dar uma certa amarrada na articulação. Para a gente... Poder soltar essa parte, que é uma parte meio que grudada, meio que colada. Isso. Aí, tá bom? E agora o que vai ser uma transição para a próxima sessão, para a próxima etapa A gente vai começar a bater o pé suavemente Sem que seja muito intenso demais Mas você está batendo o calcanhar no chão Você está tipo batucando com o pé Suavemente, depois a gente vai batucar com mais força Isso daqui é muito bom para soltar a coluna E também para estimular a formação do tecido ósseo A gente hoje em dia quase não tem mais vibração no nosso tecido ósseo O nosso tecido ósseo, para virar do osteoblasto Acho que no osteócito ou vice-versa A gente precisa fazer vibração Aí tá bom? Observa como está a região do ombro, região do pescoço A gente fez uns 10, 15 minutos aí Eu acho de Pavanamuktasana Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dambantarae Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Thailokyanataya Sarveshwaraya Om Shri Maha Vishna Vem Namah Vem Namah E aí As... As...